No ano em que se comemoram 40 anos do 25 de abril, os Couple Coffee reeditam o CD Costa Manquinhas do Zeca, um álbum musicado apenas com poemas de Zeca Afonso, uma das maiores vozes da intervenção política portuguesa. O relançamento foi aqui, em Lisboa, num concerto que Luana Cosetti dedicou ao pai, o revolucionário Alípio Freitas, que tem também uma participação neste novo disco. O nosso Gonçalo Oliveira assistiu ao concerto e falou com a cantora. Pois é, que a Couple Coffee está de volta com as tamanquinhas do Zeca e algumas novidades. A Luana Cosetti vai nos contar já tudo. Luana, boa noite. É mais ou menos isto, estão de volta com algumas novidades. Já, estamos de volta com o disco que foi lançado em 2007, na época teve uma grisca muito boa. Foi um disco bacana, que a gente rodou muito esse espetáculo por aí. E agora, por coincidência, acabando sendo os 40 anos da Revolução, e aí juntaram-se uma série de outros fatores emocionais também. E nós resolvemos reeditar esse disco e fazer duas faixas extras novas. A Alípio de Freitas, que é a canção que o Zeca dedicou ao meu pai, com a participação do Júlio Pereira, que foi quem mais tocou essa canção com ele por aí afora. E o Traz, outro amigo também, com a participação do meu pai, o Alípio de Freitas, com o Zé Peixoto tocando na guitarra. Quer dizer, tá bonito, eu gosto. Esse disco é uma comemoração, eu nem falo que seja um disco de homenagem, é um disco de afeto. Como é que é celebrar a língua portuguesa neste mar de emoções, numa pessoa que nos foi tão querida, o Zeca Afonso? Muito importante. Esse disco teve uma ideia muito clara, quando foi feito, de que o Zeca tivesse uma abordagem muito brasileira, muito tropical, que ele entrasse no Brasil, que as pessoas ouvissem ele sem glossário, sem necessidade de glossário, porque a língua é a mesma, e o Zeca tem uma poesia que transcende, transcende a própria língua portuguesa. A gente acabou de vir de Nova York e cantamos Zeca Afonso, e explicávamos o que significava cada música, vampiros, primo convexo e tal, e aquilo era uma curiosidade enorme, e diziam, uau, outra forma. Quer dizer, que faziam uma pergunta muito bobinha, às vezes falavam assim, quer dizer que é possível falar português de Portugal do mesmo jeito que se fala português do Brasil, e eles achavam, e aí, sacou? Então a lusofonia, o que nos une não pode nos separar, entendeu? E as canções do Zeca fazem parte dessa união, desse planeta que gira em torno da palavra, porque a gente gira em torno da palavra, né? Helena, como é que é cantar Abril, 40 anos depois? O 25 de Abril vai sempre fazer sentido, gente boa, sempre. Eu acho, eu digo que é o feriado mais bonito do mundo, assim, é um dia bonito, é um dia que tem que ser comemorado. O dia 26, o dia 27, o dia 28, o que se segue depois, né, são os outros dias, mas esse é um dia para ser comemorado, porque foi um dia muito libertador, muito, vou falar uma palavra aqui, sei lá, vou dar uma de agualuza, de peixoto, muito mudador, né, foi um dia, assim, muito movedor. E isso é um exemplo para os outros dias, né? Os dias marcantes, na verdade, são pontos de apoio que você tem, de contato que você tem com essa possibilidade de mudança que você carrega dentro de você. Então eu comemoro o 25 de Abril sempre, né? Como é que é cantar esses dias de Abril, os 25, os 26, os 27, esses dias libertadores, 40 anos depois, porque foram músicas, algumas delas que fizeram, de facto, muita diferença na altura. E agora, 40 anos depois, continuam vivas? Continuam. Eu digo que os cantores, os intérpretes, nós somos os bibliotecários das canções, né? A gente vai estar sempre guardando as canções para que outras gerações escutem. E as canções do Zeca são, no Brasil a gente fala temporais, aqui vocês falam intemporais, né? Em português se fala intemporais, mas, ah, intemporais significa que são transcendentes ao tempo e tal. E porque é bonito, na verdade a gente canta essas coisas porque são bonitas, as canções sobrevivem, não é porque foram interventivas ou porque isso, porque aquilo. As canções sobrevivem porque são belas, porque são bonitas, porque têm qualidade. As dele, as do Ari, entendeu? As do Fausto, as do Tordo, as do Manoel Freire, sei lá, de uma geração enorme, do Sérgio Godinho, é uma geração enorme, brilhante, que teve em atividade aqui durante aqueles anos em Portugal, no exílio, tal qual a brasileira. Vivíamos umas ditaduras gerais no planeta, era uma época de ditaduras gerais no planeta. Bom, uma historinha boba, fizemos o Coliseu agora, né? Sobre os 40 anos depois de cantar Grândola e tal. Talvez o depoimento que mais tem me comovido foram dois casais que eu encontrei assim na saída e que eu perguntei, dois senhores já, dois casais assim, já de certa idade, eu perguntei por que eles tinham ido. Eles tinham dito que eles queriam experimentar a sensação de ir a um concerto sem a sensação do medo. Porque no anterior tinham ido com medo e lá fora era só polícia, zipides e escambau. E dessa vez tinham ido sem medo. Essa é a diferença de viver ou não dentro de uma democracia. Essa é a diferença de antes e depois do 25 de abril. Você pode ir a um concerto com medo ou sem medo. Eu prefiro que vocês venham sem medo, né? Venham comigo, venham que eu não vou só. Levo o menino no meu treinor. Levo o menino no meu treinor. É sempre um prazer cantar Zé Cafonça. A gente desde que gravou esse disco nunca mais deixou de cantar. Mesmo com os quatro discos, com um monte de repertório que a gente já tem. É seguro dizer que 30% do repertório do nosso concerto é feito de Zeca. O que é bacana é que nós, a esse concerto, vamos voltar a esse alinhamento. Que é uma historinha. Esse disco é uma historinha. E essas duas músicas, novas, acrescentadas, a Alívia de Freitas e o Traz Outro Amigo também, continuam dando sentido à historinha. E se dúvidas havia, ficámos absolutamente esclarecidos. Não pode deixar de ouvir e procurar você aí também em casa, os couple coffee com as tamanquinhas do Zeca. Ah, que bom que a gente se encontrou de novo. Adorei. Sete foles, sete feridas, sete espadas, sete dores, sete mortes, sete vidas, sete patas me faltarão.